E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora é domingo, quase uma da tarde. Domingo é dia de ter essa voz sensual de quem acabou de acordar ainda por esse horário. E esse vídeo é para o Glauber, com toda a trocaria e toda a amizade que eu tenho por ele. E toda a gratidão que eu tenho por ele. E graças a esse vídeo que eu vou fazer para o Glauber, vocês vão ganhar uma dica cultural de alguma coisa que passaria despercebida completamente para mim, se eu não tivesse sido muito recomendado a ele. Eu escutei de duas pessoas que eu considero muito e que me conhecem muito bem, que eu gostaria muito de assistir isso daqui e, de fato, eu gostei. Midnight Gospel, eu não sou de ficar pesquisando de onde veio quem produziu, quem teve ideia, eu não sou de ficar fazendo isso. Mas a impressão que eu tenho é que eles pegaram diálogos reais, conversas soltas mesmo de pessoas a respeito de determinados temas. E para não fazer um podcast, que seria basicamente essas duas pessoas conversando, colocaram um desenho completamente psicodélico, cheio de referências ao fundo. E esses diálogos, eles são simplesmente sensacionais. Então, você pode assistir o desenho e achar ele interessante, embora ele não vá fazer muito sentido. Ou você pode simplesmente fechar os olhos e escutar as conversas e ver o quanto esses diálogos, eles são incríveis e completamente diferentes. Na minha opinião, e você não tem que concordar em nada comigo, todos esses diálogos, eles são só um preparo para o último episódio. E eu vou falar do último episódio, então não assista de verdade esse vídeo se você não gosta de spoilers. E embora, embora esse seriado, ele não seja para surpreender. Ele não é um Game of Thrones que você quer saber o que vai acontecer no final. Cada parte dele já é uma lição em si. E você não tem que ficar triste porque você, sei lá, escutou nesse vídeo o que que acontece. Mas vai lá, assista e tome a sua impressão, e reflita sobre isso. E saiba unicamente que esse seriado, ele fala sobre morte. Sobre morte. E aí, assim, porra, Fausto, você falou que não ia dar spoiler, mas você deu spoiler. Não, leia. Leia a descrição dos episódios antes de começar. E você vê, a gente escuta sobre a Anne, o que ela acha sobre a morte. E aí, aqui nós falamos sobre iluminação. E aqui nós falamos sobre vingança. E aqui nós falamos sobre reencarnação. Aqui nós falamos... E aí você fala, ah, eu não vou assistir porque eu não tenho interesse em religião. De verdade. Isso não se trata sobre religião. Isso se trata sobre morte e luto. Então, você tem uma série de conversas com pessoas que pensam de forma completamente diferente sobre a morte. Tudo pra quê? Lá vem o spoiler. Você chega no final e escute o diálogo do protagonista da história com a mãe dele. O protagonista é esse menino aqui. E ele é muito interessante porque ele é um, entre aspas, youtuber. Ele é desses caras que fazem vídeo e que fazem lives. E tem uma coisa muito interessante porque esse seriado, ele é permeado de referências. E ele tem uma particularidade que é, ele tem um seguidor. Ele tem um seguidor. E eu acho que isso é uma metáfora muito legal porque na nossa vida, por mais que a gente tente mostrar a maneira como a gente enxerga o mundo, a gente sempre é sozinho. Ah, não, mas eu sou o casado. Você é sozinho. Não, mas eu tenho muitos amigos e eu faço parte de um clã de terraplanistas. Você é sozinho. Porque a sua maneira de enxergar terra plana é somente sua. E existem determinadas impressões que você não pode compartilhar com ninguém. Se você for no mesmo dia, na mesma exposição de arte, ou no mesmo museu, ou no mesmo show, se você assistir o mesmo filme, ao lado da mesma pessoa, as lembranças que ela terá desse dia, as impressões que ela terá desse dia, serão únicas dela e você terá suas. E é por isso que tem graça conversar com as outras pessoas. É por isso que conversar tem graça, porque a gente conversa sobre as mesmas coisas e aponta a diferença. Então, por mais que alguém do meu canal possa dizer, eu concordo com tudo que você fala, geralmente esse cara aqui concorda com tudo que eu falo, ele é um adolescente ainda entendendo como o mundo ao redor dele funciona, só que ele também segue um outro youtuber e ele também concorda com tudo que o cara fala. Só que eu e esse outro youtuber, nós somos completamente diferentes, logo eu estou sozinho. na minha maneira de perceber o mundo, por mais que você concorde com muita coisa, da minha forma de enxergar. Todas essas conversas, elas... Ah, tá, e aí eu me perdi. Bom, esse cara, ele é um youtuber e assim, o nome dele não é importante, porque ele poderia ser você, por exemplo. O ideal é que você se coloque no lugar do protagonista. Então, você é um youtuber de um seguidor só, que no caso é você mesmo. E você tem... e você vive... num planeta lá e você tem uma máquina que tem acesso a todo o universo. O seu computador, ele pode te levar instantaneamente a qualquer planeta que você escolha visitar. E cada planeta, geralmente, tem lá uma pessoa e você se aproxima dessa pessoa e você começa uma conversa com ela sobre as circunstâncias mais loucas que você pode imaginar. Engraçado, porque é muito difícil você perceber que esse seriado se trata sobre morte logo no primeiro episódio. No primeiro episódio, você pode achar que trata-se a respeito de drogas e meditação. Porque você vai ter duas pessoas que usam drogas, e elas comentando sobre as brisas delas, sobre as motivações delas e também falam sobre a busca pelo autoconhecimento, pela compreensão, pelo entendimento da sua própria natureza. Quer você use drogas, quer não, essa conversa pode ser para você muito interessante. Se você gosta do gênero e se você gosta de ser cativado à reflexão. E se você gosta muito desse canal, então muito provavelmente você gosta de ser cativado à reflexão sobre as coisas. E é engraçado, porque cada pessoa só faz sentido dentro do planeta dela. E isso é muito engraçado. Porque, por exemplo, em determinados... e agora eu já vou dar spoilers de episódios aleatórios. Num determinado episódio, ele encontra alguém que acredita muito no lado espiritual, no desenvolvimento do lado espiritual e a busca da iluminação. E ele conhece uma pessoa que finalmente encontrou, chegou nesse ponto de iluminação. E dentro desse mundo, essa pessoa é fantástica, ela é admirável, e ela é alguém que a gente tem vontade de seguir. E ele segue, e ele chega em determinada parte a uma iluminação muito parecida com a da pessoa que está orientando. E aí ele fala, cara, eu transcendi, eu cheguei num ponto que eu encontrei aquilo que eu precisava. E depois ele muda de mundo. E quando ele muda de mundo, toda aquela bagagem que ele achou que tinha feito que ele transcendesse, ela não fazia mais nenhum sentido e já não era mais aplicável. É por isso que quando você entra numa seita, quando você é enganado e convertido a uma seita, você acha que você tem todas as respostas do mundo. Por quê? Porque dentro daquela comunidade, dentro daquela seita, tudo aquilo faz sentido, aquilo é verdade, e aquilo sempre acontece, e o que vem pós-vida também. Então você tem certeza que depois que você morrer, aquilo que aquelas pessoas privilegiadas de terem conhecido a verdade, aquilo que elas sabem, é o que de fato vai acontecer. Mas aí quando você entra num outro grupo, quando você vai num boteco e começa a conversar com pessoas de outras religiões, você percebe que toda aquela verdade que você absorveu, naquela interação com elas, não funciona. E o que a seita geralmente te obriga a fazer, te força a fazer parar de interagir com essas pessoas para que a sua vida faça sentido. Fuja desse tipo de seita. Nós temos pessoas que acreditam aqui em reencarnação, e assim, por mais louco que seja, por mais louca que seja a ideia, para você, não estou dizendo para quem acredita, a partir do momento que dentro do universo você encontra um planeta onde aquilo faça sentido, e aquilo fisicamente acontece de acordo com os desenhos, você começa a acreditar naquilo de forma transparente, de forma cristalina. Então, basicamente, você vai passar por diferentes relatos de diferentes pessoas a respeito de como elas pensam e de como elas lidam em relação à morte, às vezes, sem sequer entender o porquê você está fazendo isso, e o porquê é tão interessante. É como se você estivesse assistindo programas aleatórios, não conectados um com o outro, a respeito de diferentes crenças de diferentes festas. E aí você chega nesse último episódio, e eu acho que esse último episódio, todo ser humano na Terra deveria assistir um dia na vida. porque ele é simplesmente muito foda. E aí você percebe que todos os outros episódios, eles foram feitos para levarem a ele. É que ele conversa com um... Spoiler. Alert. Ele vai falar com a mãe dele que está com câncer terminal, ela já deveria ter morrido, não morreu, mas ela está numa situação em que não dá mais para estender. E eles falam sobre a dor da perda, e o que você faz quando uma pessoa que simboliza muito, que representa muito para você, tem uma parte sensacional em que ela fala assim, a maneira como a gente lida com a vida, a nossa maneira única de enxergar o mundo, faz com que a gente se sinta especial, e faz com que a gente ache que são especiais também as pessoas que nós amamos. Como se ao achar que, ao amar essas pessoas, elas devessem ficar nessa Terra e se estender nessa Terra, simplesmente pela parte que elas fazem de nós. Não, isso é interpretação minha, não são palavras da mulher. Mas o que acontece é que não é bem assim. Na verdade, no mundo em que todo mundo tem alguém muito especial, e todo mundo se acha muito especial, ninguém é. E se você olhar de forma objetiva para a Terra, você vê que a gente tem uma renovação de vida constante, desde que ela existe, desde que a gente sabe da história dela. Então, quantas bactérias e quantas moscas vieram e ficaram um dia e foram embora. E aí, corpos maiores, eles tendem a durar muito mais. Então, quanto maior o animal, tartarugas marinhas, quando você olha para um... que são gigantes, não é o jabuti que a gente tem no quintal, e ele acho que vive bastante por extensão da genética ali. Quando você olha para um elefante, eles vivem muito mais do que seres humanos, e a gente vive muito mais do que cachorros, mas independente disso, independente do intervalo que a gente dure aqui na Terra, o que a gente está fazendo é se substituindo o tempo inteiro, e está tendo uma troca de vidas o tempo todo. A nossa vida está sendo passada adiante, a vida está se perpetuando no planeta, mas a nossa vida é um sopro, ela é muito breve. Por mais que você é pré-adolescente, ou por mais que você é jovem e adulto de 25 anos, ache que você vai viver para sempre, que você nunca vai morrer, porque você está em pleno auge de forma física, você não pega a gripezinha, você é foda, isso passa. Eu fiz 40 anos e eu pensava exatamente igual a você. Eu também achava que eu não envelheceria, eu também achava que eu conseguiria continuar com a mesma mentalidade, de jovem e adulto para sempre, e o que acontece é que a gente vai vendo que isso é só uma questão de idade, e que conforme o tempo passa, a gente se transforma. Nossas prioridades, nossas intenções, elas vão mudando, e o nosso corpo começa a se deteriorar e a gente vai embora. Num mundo em que todo mundo parece especial, na verdade ninguém é. E aí, quando você perde uma pessoa que você ama muito, ou quando você está em vias de perder alguém que você ama muito, você faz toda essa jornada aqui que o menino fez, na tentativa desesperada de impedir que a morte aconteça, ou que a vida se perpetue mesmo após a morte. E você faz de tudo para fazer com que a pessoa continue aqui, representando o que ela representa, e tentando fazer de tudo para que o seu amor consiga continuar sustentando a existência dessa pessoa. Mas não é o que acontece. O máximo que vai acontecer é você cair de vítima de pessoas que exploram justamente essa fragilidade. Justamente essa fragilidade. Está aí o Bispo Macedo, João de Deus, e todos os religiosos, líderes de seitas aí, exceto o da sua religião, que é a correta. Quando você tem a conversa com eles, é engraçado, porque ele diz eu sou completamente incapaz de lidar com isso. E o que eu faço então com essa dor? O que eu faço quando eu sinto essa dor que me faz querer explodir? E esse é um spoiler que eu não posso dar. Foda-se. Ela diz você chora. E o que ela diz é você chora, porque é o que dá para fazer. Quando você perde alguém, não tem como você pular o luto. Eu fiz isso e eu me fodi da pior maneira que poderia ter acontecido. Por não ter um relacionamento muito próximo e muito íntimo com o meu pai, eu mesmo tendo ido lá e tendo participado das cerimônias de velório, cremação, tudo isso, eu não trabalhei esse luto da maneira que eu precisava, porque na minha cabeça não fazia sentido eu sofrer pela morte dele. E depois, quando veio a ressaca desse sentimento, desse luto suprimido, eu tive uma depressão que o resto me levou embora. Então, perceba que quando você perde uma pessoa, você precisa chorar e você precisa viver esse período de luto e você não pode querer usar nada para combater esse luto. A sua fé, ela deve servir de conforto, mas ela não elimina a dor que você inevitavelmente vai sentir durante esse momento. E então, você passa para um outro momento pós-luto e aí não sou psicólogo para falar sobre isso com propriedade, então eu posso usar os termos e posso falar de forma completamente distorcida da maneira correta e técnica de se dizer. Mas empiricamente, você passa por um outro processo de ressignificação das pessoas e repreenchimento da sua vida. O ponto, o Glauber não perdeu ninguém. O Glauber, ninguém morreu na vida dele. Então, por que é que eu estou fazendo esse vídeo justamente para ele? é porque algumas perdas na nossa vida, elas doem tanto e elas têm um processo exatamente igual ao do luto. Por exemplo, o término de um relacionamento, por exemplo, a perda de um emprego, por exemplo, a desconexão com uma seita. Eu não vou ficar dando detalhe da vida do Glauber, tá, gente? O que acontece é que, por exemplo, olha para a minha vida agora, olha para a minha vida agora, eu tenho os meus alunos, e são muitos, eu tenho uma relação muito próxima com eles, ainda assim, é uma relação virtual. Então, eu tenho Leandro, Gabriela, eu tenho alunos de longa data, que se tornaram grandes amigos e parceiros e são pessoas que eu vou levar para a vida, mesmo depois deles, entre aspas, se formarem no curso. Ainda assim, não são pessoas que eu tenho contato o tempo todo, o tempo inteiro. A minha vida, hoje, ela se resume a Marcia, Lari e Lana. São três pessoas que preenchem completamente o meu tempo, e eu vivo uma vida muito plena, muito plena com a minha irmã, com a minha esposa e com a minha filha. Imagina se alguma coisa acontece e de repente eu sou privado do convívio delas. Eu não consigo nem imaginar a minha vida e é difícil até conseguir enxergar propósito na vida. Imagina viver sem essa menina fazendo esses barulhinhos aqui que vocês estão escutando no fundo do vídeo. Só de pensar que ela vai crescer, já é triste. Imagina não existir mais. Agora, como é que você trabalha? A gente tem a impressão de que a gente não sobrevive a essa desconexão. Mas e quando você termina um relacionamento e as pessoas que você mais ama elas vão para longe? A falta que elas farão é muito similar. É muito similar. Por qualquer motivo, independente do motivo que te leve a terminar um relacionamento, a falta que a pessoa fará ela será de forma muito semelhante ao processo de luto. Por quê? Porque você tem que ressignificar a vida, encontrar um novo propósito e você tem que conseguir preencher a sua vida com coisas que antes não cabiam. simplesmente não cabiam ali. Então, quando você sai de uma seita, por exemplo, você perde geralmente toda a sua rede social. Imagina um terraplanista chegar para todos os amigos que ele fez na convenção lá na Terraplancon. Imagina ele chegar para todos esses amigos e dizer gente, a Terra é redonda, vocês estão viajando. Esse cara vai ser repudiado. Ele vai ser banido do convívio das pessoas. Agora, imagina uma pessoa que vive, trabalha oito horas por dia, dorme oito horas por dia e passa, sei lá, oito falando sobre a Terra plana e o quanto a Terra é plana e o quanto de plano existe na Terra e o quanto as pessoas são imbecis e acharem que a Terra é redonda. Ela começa a preencher a vida dela de contatos, de pessoas que estão ali por um único propósito. E aí, já que estão todas ali por um único propósito, elas começam a socializar também. Quem joga sabe que quando você entra para uma guild, o jogo, ele lentamente começa a ficar para segundo plano. Embora eu seja muito, um amigo muito bosta, uma companheira de guild muito bosta nesse sentido, quando você começa a fazer parte de uma guild, lentamente o jogo, ele começa a ficar para segundo plano porque o mais importante é você ter interação com aquelas pessoas que passaram a ser seus amigos e você não sabe nem porquê, mas que você já conhece todos e você já tem muitas referências em comum com essas pessoas. Quando alguma treta acontece e as pessoas começam a sair da guild e ou você é expulso ou sai deliberadamente dessa guild, o processo é de luto e você perde não uma única pessoa, mas várias que preenchem o seu tempo. Como é que você sobrevive a isso? Não dá para você sair de uma seita, não dá para você perder uma pessoa, não dá para você terminar o relacionamento e no dia seguinte fingir que está tudo bem e seguir a vida simplesmente sem viver essa dor. A dor, ela precisa ser vivida e você vai precisar passar por isso e depois você, ao entender o espaço que esse vazio ocupa dentro de você, lentamente você vai começar gradualmente a ceder espaço para outras coisas, outras pessoas, outras crenças, outras conexões que vão começar lentamente a ocupar aquele espaço, mas elas não podem entrar ali simplesmente para substituir a anterior. então engana-se, engana-se o cara que termina um casamento, por exemplo, ou um relacionamento e começa a passar o rodo em todo mundo que ele vê e aí ele mente para si dizendo agora estou curtindo a vida. Para algumas pessoas, para algumas naturezas, para algumas pessoas de determinados mundos, isso pode sim ser sensacional e a pessoa pode de verdade estar curtindo a vida, mas para outras não. Às vezes você termina com uma pessoa e você transa com 20 outros, só que o que você queria não era só transar, você queria transar e depois ficar abraçado e conversando sobre as coisas que você costumava conversar. Então aquele espaço ele não será preenchido e se você ficar pessoa após pessoa buscando aquela que você tinha exatamente igual para te preencher exatamente da mesma forma, você nunca encontrará alguém que se adequa. Então você precisa viver esse luto para que lentamente você comece a perceber que cada pessoa é um mundo completamente diferente em si e que você não encontrará mais aquela pessoa daquele mundo para viver ali daquela forma. E é engraçado porque se você tentar buscar pessoas para te consolar de alguma forma em relação ao luto que você viveu, dificilmente essa coisa vai funcionar também. Tem uma parte e agora de verdade eu não lembro em que episódio foi. Tem uma parte em que a nave dele começa a dar um peripaque lá e eis que ele vê uma receita de uma torta. Cara, é engraçado porque como eu estava escutando muita coisa do que eu vi quer dizer, muita coisa eu não vi direito muita coisa eu não vi direito mas eu lembro que ele estava lá na casa dele e ele vê uma receita de uma torta e ele fica todo feliz porque ele conseguiu fazer uma torta. Olha a simbologia foda embutida nisso. Ele fica todo feliz que ele conseguiu fazer uma torta. Só que aí quando você olha para a torta a torta tem uma aparência asquerosa. Asquerosa. mas ele fica extremamente orgulhoso de ter conseguido fazer aquela torta. E o que ele faz? Ele vai nos vizinhos ele vai nos vizinhos e ele vai levar essa torta para eles e ele chega e fala assim olha o que eu fiz aqui para vocês num contexto muito específico ele fala olha aqui eu fiz essa torta para vocês. As pessoas olham para a torta com um nojo enorme pegam a torta e tacam na cara dele e ele fica muito puto. Então ele vive com uma expressão ele faz uma expressão de indignação do tipo eu tomei tempo investi os meus recursos tive uma puta de uma boa intenção levei uma torta para o meu vizinho o que você faz quando você ganha uma torta? Cara, você agradece no mínimo só que os vizinhos eles olham com uma cara de nojo e jogam uma torta na cara dele. Quando ele volta putaço para a casa dele a máquina dele o computador dele tinha expelido umas criaturas e ele falou assim olha o que eu fiz aqui para você é para você comer e ele fala cara, você está louco o que são essas coisas aqui na minha casa tira esse negócio daqui por que foi que você gerou isso? E o computador ele fica falando pô, mas eu fiz para você para você comer eu estou preocupado com a tua situação e essa é uma cena muito breve e você pode passar por isso sem sequer reparar mas existe uma simbologia muito foda por que? Porque basicamente a gente está falando de transitar entre mundos no universo muito grande e conversar com pessoas especificamente sobre as crenças dela e é engraçado porque quando a gente busca um significado para a morte quando a gente busca uma ressignificação do significado da morte a gente vai ávidamente buscar alguma coisa e a gente começa uma peregrinação por diferentes crenças a gente escuta tudo que é confortável e às vezes a gente escuta a história que para a gente é boa e quando a gente escuta a história que para a gente é boa a gente acha que com essa história com essa receita com essa comida a gente consegue curar a dor de todas as pessoas que estão vivendo essa dor do luto então quando a pessoa perde alguém o que você faz você vai lá e vai pregar a palavra você vai falar da reencarnação você vai falar da imortalidade do espírito você vai falar do paraíso você vai falar de Valhalla você chega para a pessoa e então imagina você cristão escutando uma pessoa falando para você de Valhalla imagina você budista escutando alguém falando do paraíso das testemunhas de Jeová quando você tenta fazer com que a sua receita de lidar com a morte funcione para o outro você ignora o mundo em que ela vive o mundo em que ela vive então como é que você oferece conforto e eu não quero entrar nesse mérito porque eu ainda estou só no momento da perda o que eu quero que você entenda é que quando você tem um luto muito grande você vai ter um monte de gente querendo te consolar só que o consolo de nenhuma dessas pessoas servirá para você e é por isso que eu olho para o Glauber e falo cara eu queria muito te ajudar eu queria muito te ajudar eu queria muito fazer alguma coisa que pudesse te tirar a dor que você está sentindo agora só que essa dor ela precisa ser vivida e ela é só sua e a receita de tratar essa dor ela tem que ser unicamente sua como é que você vai sair disso como é que você vai enfrentar isso como é que você vai passar por isso é uma receita que você deve descobrir então você pode até escutar um monte de histórias sim inclusive a minha que a minha história é que nenhuma dessas histórias vale para o seu mundo e que você precisa descobrir a sua e que você precisa de muito tempo com você mesmo de uma forma que talvez até hoje você nunca tenha tido a oportunidade que hoje você pode enxergar como azar de ou sorte de viver eu perdi eu perdi a minha mãe quando eu era muito pequeno eu perdi todas as conexões de uma seita e você conhece muito bem essa parte da história porque você passou você foi parte fundamental da minha recuperação dessa dessa perda desse que foi um luto coletivo né quando você sai de uma seita é como se você tivesse perdido as pessoas num acidente numa tragédia no seu quarteirão na sua cidade ou na sua escola é e você fez parte da minha da minha recuperação eu também tive outras grandes oportunidades é e que no momento em que eu vivi eu achei que eram grandes maldições que eram grandes castigos é mas eu mudei de país várias vezes é foram seis vezes em que eu simplesmente abandonei tudo casa, trabalho relacionamento e fui para o outro lado do mundo então assim se três vezes eu fui para o Japão e voltei então foram seis vezes em que eu perdi tudo o que eu tinha e eu tive que começar tudo do novo tudo do zero e depois a gente vai mudando de cidade a gente pega um emprego que faz a gente mudar de cidade constantemente e constantemente a gente está deixando de ver as mesmas pessoas e tem que conhecer outras agora com a internet a gente consegue preservar mais contatos ainda assim não é a mesma coisa ainda assim não é a mesma coisa e se você acha que é se você jogador de BDO que pretende ser uma guild acha que é imagina você trocar de jogo porque hoje você joga Black Desert por exemplo e você quita da guild você vai para uma outra guild e você tem tudo em comum com eles porque afinal de contas você joga o mesmo jogo você parte da mesma conta você tem experiências para trocar você tem coisas que são significantes para dizer ou seja você mudou de igreja quando você muda de guild você muda de igreja mas você permanece na mesma seita quando você muda de guild você muda de igreja mas permanece na mesma seita então para você entender isso o que é sair de cidade o que é mudar de país imagine se você mudando para um novo jogo que você não conhece nada e que as pessoas já estão jogando juntas há muito tempo há 5, 10 anos então sair do Brasil e ir para o Japão é a mesma coisa de você começar a jogar IV hoje e entrar numa guild que começou no Alpha no Beta e que já joga juntos desde a fundação do jogo é muito difícil é simplesmente muito difícil só que a repetição desses eventos é uma experiência que eu não tenho como passar para você mas que de alguma forma você tem que acreditar que é possível e que você vai passar por isso então você se acostuma você precisa de muita dor você precisa de muito vazio para se acostumar com a presença desse vazio e para se acostumar com esse espaço que o vazio ocupa e aí lentamente gradualmente você vai perceber que a não presença dessas pessoas te abre espaço para que você ocupe esse tempo com outras coisas com outras conexões com outras atividades você vai descobrir hobbies por falta de interesse lembra que eu falei do prato da comida porque você está buscando uma comida específica para você talvez nenhum outro prato te sirva e por nenhum outro prato te servir da mesma forma talvez você não tenha interesse em comer qual é a analogia que talvez por você buscar a companhia de uma pessoa específica a companhia de nenhuma outra pessoa talvez te satisfaça e talvez você prefira se isolar se esse for o caso não escute não escute pessoas que estão vindo com a torta nojenta delas falando assim pô mas você tem que sair você tem que socializar com outras pessoas você tem que conhecer gente você está solteiro cara não você tem que seguir o que você tem vontade de fazer você tem que seguir a sua receita e se você quiser se isolar nesse momento você deve se isolar porque aí você vai nessa dor do isolamento você vai aprender o espaço que o vazio ocupa e aí lentamente você vai conseguir substituir esse vazio por algumas outras coisas do seu interesse de acordo com o seu momento de recuperação no mais eu gostaria que você soubesse que mesmo sendo um amigo de bosta mesmo sendo desse desse cara que não interage no grupo e que começa a conversar com você que sei de repente some porque assim às vezes eu estou num papo muito interessante e aí de repente entra uma aula minha e eu entro numa sequência de aulas em que eu simplesmente não saio mais quando é que as pessoas elas têm vontade de conversar geralmente as pessoas têm vontade de conversar é quando elas estão terminando o trabalho elas terminam o trabalho mais ou menos aqui então às vezes eu me engajo numa conversa e essa conversa simplesmente morre e eu não apareço mais eu quero que você saiba que a nossa amizade ela continua exatamente a mesma como sempre foi e talvez eu não tenha a receita que você precise para passar por isso mas saiba que você não está sozinho e que você pode contar comigo para compartilhar o que for então eu não vou ficar te forçando a vir para o meu mundo mas se você quiser companhia no seu eu espero que você conte comigo esse é um essa é uma oferta que eu não posso estender para todo mundo que assistir esse vídeo é claro então assim nossa fácil eu fiquei comovido com o vídeo que você fez então eu queria muito conversar com você eu não consigo estender isso para todo mundo porque eu não posso por exemplo ajudar uma pessoa que eu não conheço com quem eu não tenho conexões tão fortes tantas referências assim mas entenda que embora eu não tenha um mundo desses que te sirva se você quiser companhia no seu para dizer a cada dia como você se sente e lentamente ocupando esse espaço e ressignificando e buscando novas oportunidades e opções de preenchimento eu quero que você conte muito comigo essas amizades que a gente fez na época em que a gente se interagia de maneira descompromissada porque é muito triste depois que a gente entra em grandes empresas parece que toda a conexão que a gente faz ela tem um determinado viés e você precisa ser muito profissional e a gente nunca mais consegue essa amizade descompromissada como a que a gente tinha na época da escola em que a gente era amigo meramente por afinidade e são essas amizades que a gente fez lá atrás que a gente vai levar para a vida toda não que não seja possível fazer novas amizades tão fortes quanto claro que é possível mas comece a olhar para trás e ver que as coisas que você viveu elas foram todas de verdade e que você fez um plantio lá atrás muito bom e que você tem inúmeras conexões para recuperar caso você queira e por mais que as pessoas estejam em outra vibe por mais que elas estejam com as famílias dela e com pouco tempo disponível esse pouco tempo que sobra ele pode ser vivido de maneira muito densa muito intensa e com bastante significado será que eu consegui passar a mensagem para vocês assistam isso daqui e caso vocês discordem de tudo que eu falo deixem nos comentários porque eu quero saber sobre o universo de vocês e o que vocês entenderam e particularmente qual foi o episódio mais marcante porque dependendo da sua crença você pode ter um episódio específico que te marca muito e você pode ter uma série de referências que eu deixei passar por hora é isso ótimo domingo para vocês todos e grande abraço e aí e aí